Abertura 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Amém. 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 Filho com o nosso amor Filho com o nosso amor Como é lindo Maravilhoso Como é lindo É tão gostoso Oh, 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 é lindo É maravilhoso Ao sincero Oh, 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 é tão gostoso É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso O papel O papel O papel Ele começou ao seguir É tão gostoso Vamos lá, Fingim, nunca mais chegavam Onde é ter mulher Vamos lá, Fingim, nunca mais chegavam Vamos lá, Fingim, nunca mais chegavam Vamos lá, Fingim, nunca mais chegavam Viremos todos a minor Vamos lá, Fingim, nunca mais chegavam Vamos lá, Fingim, nunca mais chegavam Viremos todos a melhor Lhe vem, become-la, mange susto A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL S webinars a CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL Os bichos vai embora, ai, ai, ui, ui Deixa dentro de todos os comandos, ai, ai, ui, ui Só quero que você faça um mundo de lenda graciosa Ai, ai, ui, ui Se não dá licença, vou brincar ao que eu não falo Ai, ai, ui, ui Se não dá licença, deixe a mim o meu futebol E ontem eu vi na feria, um mar de feria, de terra aérea E se pegar a mãozinha, nas coitadinhas, ficou a outra vela E ontem eu vi na feria, um mar de feria, de terra aérea E se pegar a mãozinha, nas coitadinhas, ficou a outra vela E se pegar a mãozinha, não é, ui Vamos lá começar, religio Aproveitar o seu cavalo, que ele traça, sabe a lá Oh, senhor dos bandozinho Oh, senhor, anda fora Vem ensinar-nos os caminhos Pra sair-nos daqui pra fora Oh, senhor dos bandozinho Oh, senhor, anda fora Esse anjo está bonito Pra sair-nos daqui pra fora Ei, isso é que é, meu gente Nós, nós, nós mexemos Como as mulheres somos humanidades Mas na hora do aberto Eles chegam as células-clores São mais, 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 mais nós Nós nos chegamos Como as mulheres somos humanidades Mas na hora do aberto Eles chegam as células-clores São mais, mais, mais nós Não precisa ter vergonha Mas na hora do aberto Mas nós temos de vergonha Então para o aberto Tal e não é, mais, mais, mais Nós podemos ter que vergonha Tão lua de sobres Não precisamos de podo Mas na hora do aberto Eles chegam as células-clores Para se jogar a bola é preciso aprender Tem de se saber ganhar e não vai saber o que é Como a bola você diz que é meu, você diz que eu não aguento a boca com ele Como a bola você diz que é meu, você diz que eu não aguento a boca com ele Tem de mim como uma partida, não sabe o que é amogo E frontal fica sem vida, enfim como a hora de dor Como a bola você diz que é meu, você diz que eu não aguento a boca com ele Como a bola você diz que é meu, você diz que eu não aguento a boca com ele Obrigado. 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 Os olhos feitos em prantos Me alçavam onde disse que me amava tanto Tô pedindo-se, não tinha pra matar aquele jeito Não me perixonar, não me perdimento Meu poder não chegou, mas vou não pesquisar O amor da minha vida, o que esperava em passar Pontei o sangue em casa, fui buscar a mora no rumo Pontei o sangue em casa, fui buscar a mora no celular Passei a luz em outros braços, e veio o dedo a aliança Em cada vez em cada abraço, e veio o dedo a aliança Para amanhecer o dia, voltem para a nossa casa O segundo dia de minha volta, me esperava Me senti o mundo do peito, os olhos feitos em pratos Tô pedindo-se, não tinha pra matar aquele jeito Me deixou lá, não me perixonar Me perixonado, aí me perixonado Meu mundo do peito, eu沒有 o bruto E o novo amor não precisava Do amor da minha vida, me beijo ver a bebê em casa Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Enxapado é caramba Pra voces da dor, abenço da dor Abençoando e não parando Meu amor eu sou seu, meu amor eu sou meu Nosso amor é racilínio Eu sou certeiro, a vencer e vencer Só temamos pra mim Meu amor eu sou seu, meu amor eu sou meu Nosso amor é racilínio Eu só sei quem é, também sei você, só tem ótimo a mim O jeito olhar, tá no rosto do beijo, tá na expressão do sorriso, tá no meu caralho, tá no doce do incêndio Tá no cheiro do amor, tá no amor, tá no amor, tá no meu amor Tá no cheiro do amor, tá no meu caralho, tá no meu caralho, tá no meu amor Tá no cheiro do amor, tá no meu caralho, 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 tá no meu caralho A CIDADE NO BRASIL 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 JUSTICE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O quarto bem formado, a saúde e a família, não havia, não havia, é que vem o olho. O quarto bem formado, a saúde e a família, não havia, não havia, só um som. O quarto bem formado, a saúde e a família, não havia, 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 não Oh, la, la, venha do dançar, venha do dançar, oh, lirê. Oh, la, la, venha do dançar, venha do dançar. Oh, la, venha do dançar, venha do dançar. Oh, la, venha do dançar, venha do dançar, venha do dançar. Oh, la, venha do dançar, venha do dançar, venha do dançar. Oh, la, venha do dançar, venha do dançar, venha do dançar. Oh, la, venha do dançar, venha do dançar. Oh, la, venha do dançar. Oh, la, venha do dançar, venha do dançar, venha do dançar. Oh, la, 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 venha do dançar, venha do dançar. Fistes na lucha longa razão Está paja vida o seu coração Cheim v特 co parado-grinha Crividas um atrasagem P skim v特 co parado-grinha Cheim v特 co parado-grinha Cheim v特 co parado-grinha Em um sorriso Vamos satisfaz a gente Vamos a Interesting Acreditos é pop komplina E esse chanelista, o coração, o coração, o coração. Amém. 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 Ah, que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração Brasil. Amém. E você vai conhecer a cidade, a luz do Brasil, do brilhador de mim. Vai compreender que o Pai Ramo é um sol da imagem. E você vai conhecer a cidade, a luz do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É uma vida, uma vida, uma visa Não é social, não é social, é uma vida não é